O TVC Shopping está aqui na vidinha Moda Infantil em Olaria. Para você que não conhece esse espaço, nós vamos apresentar agora. É uma loja especializada em moda infantil. Você que mora em Olaria não precisa nem ir no centro da cidade. E você que mora em Conselheiro, no centro ou em outros bairros, corra para cá porque você vai amar o preço e os produtos também. Conta para a gente, Silvia, o que tem aqui de tão importante que o pessoal tem que correr para cá para comprar. Bom, nós recebemos umas peças muito bonitas, floral, uns vestidinhos. Nós trabalhamos com recém-nascido, trabalhamos até 8 anos, 10 anos. A gente tem bastante variedade. Trabalhamos com menino, bastante entramos agora com a linha de menino bem forte para o verão, entendeu? Continuamos com a promoção... Conta para a gente essa promoção que é o máximo. Nós continuamos com a promoção de um sorteio que é feito, através de compras, você fazendo uma compra de acima de 100 reais, você participa de um sorteio de um banner. E esse banner depois é dado de presente para você. E aqui, Silvinha, você também tem acessórios para as meninas, para os meninos também tem bonés, sapatos, sandálias. Temos sim. Chegou uma variedade muito grande de bonés, de sandálias. A coleção está muito bonita, sabe? Chegou amarelo, chegou laranja, chegou azul, frozen, entendeu? Então, nós estamos com a coleção bem bonita e bastante novidade. Com certeza. Aproveite, vem para casa, porque tem ainda parcelamento nas suas compras. Você não sabe o endereço, eu vou falar agora para você. É na rua Manuel Lourenço Sobrinho, bem pertinho aqui da Imperatriz de Olaria. Qual o telefone para contato? 2526-4300. 2526-4300. Então, convido o pessoal para vir para cá, Silvinha. Corra para cá, né? É, venha para cá. E se você não puder vir, é só ligar que a gente leva na sua residência. A gente leva, assim, uma variedade para vocês e vocês escolhem e a gente faz negócio. Com certeza. Aqui é o lugar certo para você e para a sua família. Vem aqui conhecer Vidinha Moda Infantil em Olaria.